Estamos de volta. Sabe quando a gente vê aqueles filmes mais antigos, da década de 60, 70, aqueles computadores enormes, né? Que pareçam mais geladeira do que computador. Monstruoso. Monstruoso. Não estava para levar para lugar nenhum. Bom, tudo isso, passando pela história, várias transformações. E a gente vai mostrar agora o mouse de madeira. Já tinha visto, Helena? Não, nunca tinha visto. Muito curioso. E dá para acreditar nesses olhos. É só você ir lá no Pasta Alfândega, no Recife, e conferir essa exposição que traz essa história aqui para Pernambuco. No hall principal do Pasta Alfândega, no bairro do Recife, o visitante faz uma viagem ao passado, observando equipamentos que há 20, 40 anos eram sinônimo de modernidade. Está registrado aí que eu fui a quarta pessoa no Brasil que teve um microcomputador. Hoje já são mais de 70 milhões. No fim da década de 60, o telejogo era o videogame da moda. Os mouses eram assim, de madeira. Você já imaginou? E os computadores que surgiram nos anos 80? Rústicos, grandes, formatos maiores e uma capacidade de processamento bem menor do que os atuais. Olha o tamanho desse disco rígido. Ele armazena apenas 25 cabais. Hoje em dia um HD desse menor já armazena 80 gigas. É bem maior do que esse outro. Desse aqui não dá para fazer nem das páginas de um texto. E já uma de 12 anos ficou surpreso com o que encontrou aqui. Hoje só não tem grave. A gente guarda mais de 100 músicas. Aí ali eu toquei um disco grandão, né? Aí tem que escolher muitos discos para colocar um de cada vez. Então, é, achei que me surpreendeu. A história, tudo era bem diferente antes. A exposição tem 20 peças do Museu do Computador de São Paulo. Vai até o dia 24 no Passo Alfândega, no bairro do Recife. De graça. É isso aí. Obrigado.